Sou hoje a demolição parcial do casarão que desabou na última quinta-feira no comércio. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano ainda não tem previsão para finalizar todo o processo de demolição. Os trabalhos começaram pela fachada lateral esquerda. No bairro do comércio, trabalho minucioso das equipes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano durante a demolição do prédio onde funcionava o restaurante Colom. Por causa dos riscos de um novo desabamento e por se tratar de uma área tombada, tudo é feito de forma manual. A demolição controlada é realizada por partes e ainda não tem previsão de quando deve terminar. A gente não tem previsão ainda. Vai adentrar o final de semana. Iniciou hoje, sexta-feira, mas já vimos que vai entrar no sábado, no domingo. E aí, domingo, a gente começa a ter uma ideia de quando é que a gente consegue findar essa demolição. A imagem do desabamento nesta quinta-feira é impressionante. Veja o momento em que parte do prédio que abrigou o restaurante Colom cai. Por pouco, uma equipe de engenheiros da Defesa Civil que avaliava o local não foi atingida. Quando eu estava terminando de passar a fita zebrada, que eu olhei, eu vi a fachada do prédio, assim, começando a tombar. A minha primeira reação foi só correr. Quando eu olhei para trás, vi aquele poeirão. Considerado o restaurante mais antigo de Salvador, o Colom funcionou durante 107 anos. O local famoso era reconhecido por inúmeras personalidades. A exemplo de Jorge Amado, que fez menção do espaço na obra O Sumiço da Santa. Por causa dos riscos e da degradação que o imóvel vinha sofrendo ano a ano, sem manutenção adequada, Em outubro de 2020, o restaurante foi fechado após vistoria da Defesa Civil. Na época, o prédio apresentou o desprendimento de reboco da fachada lateral. Para minimizar os impactos ao imóvel situado em área tombada, técnicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional acompanham os trabalhos. Por se tratar de um imóvel particular, a responsabilidade de conservação é do proprietário. O tumbamento não é uma desapropriação e não impõe proibição ao proprietário para que ele repere. O IFAM, na verdade, gostaria de ser buscado pelos proprietários, né, para que eles fossem orientados em como realizar essas intervenções. Por causa do risco de desabamento, parte da Praça Conde dos Arcos, localizada na Rua da Holanda, segue isolada. Obrigado.